Música 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 É uma coisa que ele já queria há muito tempo, era um presente que ele já sempre sonhava, então calhou de eu parar e pensar, está na hora, né? Entrei, pesquisei os preços, comprei, consegui comprar com a ajuda dos dois padrinhos dele, consegui, chegou rápido, graças a Deus, antes do aniversário Fui na loja, vim na loja do Botafogo, aqui os meninos colocaram o nome pra mim, fizeram tudo direitinho Aí eu resolvi fazer a surpresa pra ele no dia do aniversário, dia 17 Peguei, enfiei em caixa, embrulhei um monte de coisa, mas eu não esperava que a reação dele fosse a reação que ele teve Pra mim ele ia gritar por lá e dei, tanto que ele pegou todo mundo de surpresa, ele fez a família inteira chorar Música 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 Para mim é uma emoção muito grande, ver meu filho, né? Seguindo meus passos, né? Como torcedor do Botafogo Isso aí de anos, eu lembro quando eu era pequeno, indo pros jogos, acompanhando o Botafogo e eu vendo meu filho nesse momento É muito gratificante, entendeu? Eu lembro que quando eu comecei a trazer ele pro estádio, ele tinha meses de idade Tinha meses, eu via na carinha dele a musiquinha cantando, ele ria, a torcida cantando, ele rindo, entendeu? Então foi sempre assim, minha família toda é botafoguense, minha mãe, meus irmãos, minha prima, meus tios E, pô, eu acho uma coisa legal que o Botafogo tá fazendo pelo meu filho E é uma emoção muito grande, pô, ontem eu cheguei até a chorar em ver os jogadores mandando mensagem pra ele, entendeu? E hoje a gente tá aqui no Newton Santos, vendo ele brincar aí, ó, bater bola pro pessoal, pô, é muito legal isso aí Fala gatilho, sou seu fã, queria pedir obrigado por ter aceitado o convite pra entrar contigo E eu agradeço pelo convite pra treinar com vocês, João Paulo Gostou de jogar com ele? Fala... Gostou de jogar com vocês e obrigado pelo carinho E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri